Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi! Tudo bem? Queria, tudo ótimo. Obrigado por tirar minha foto. Hoje estou precisando de um retrato para incluir no meu currículo. Mas você sabe que os americanos fazem isso, né? Eles até acham que é uma forma meio discriminatória. É, claro que eu sei. É que a vaga está numa empresa brasileira. estão precisando de um especialista em comportamento novo-iorquino para ajudar os executivos quando viajam para cá. É, e você se acha qualificado o suficiente, Rogério? Óbvio. Tá bom. Aonde que a gente vai tirar foto? Acho que a gente precisa de um lugar não muito turístico. Que tal com o Empire State Building no fundo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Hum... Não sei. Ideia. Tira com seu celular. Bem-vindos ao canal Amigo Gringo. Ah, Amigo Gringo sempre aparece quando eu faço alguma besteira me chamando de puta babaca e me falando o que eu preciso fazer para melhorar. Vamos lá, Amigo Gringo. Oh, Rogério. Isso é muito mimimiimi. Hoje não é isso. É Amigo Gringo Responde. Mas você é um puta babaca. Ok. A pergunta de hoje é do Otávio David. Amigo Gringo, preciso da sua ajuda. Tenho uma dúvida que corrói minha alma desde 1982 quando eu tinha oito anos naquele ano assisti um episódio do Pica Pau na qual ele vai num programa de perguntas e respostas na televisão. e a questão era quem está enterrado no túmulo de Grant. A direção do programa disse que era George Washington. Mas Washington está enterrado na Virginia. Quem é? Quem está enterrado no túmulo do Grant? Boa pergunta. Essa é uma piada de um programa velho de Groucho Marx. Conhece esse comediante e apresentador do programa You Bet Your Life? É impossível ser criança nos Estados Unidos e não ter ouvido essa piada. É que é uma pegadinha porque a resposta é óbvia. Quem está no túmulo do Grant é, claro, Grant. Ou seja, Ulysses S. Grant. Ex-presidente dos Estados Unidos. Ele era do século XIX. e também está lá Julia Grant, a esposa dela. É mais ou menos como dizer qual a cor do cavalo branco de Napoleão. É branco. só que tem um detalhe técnico. Se você é chato, você pode dizer que ninguém está enterrado no túmulo porque não está abaixo da terra. O Grant e a esposa estão sepultados, mas não enterrados, porque os caixões estão dentro de um mausoleio. ca-ca-ca-ca-ca. Ok. Detalhe, Grant's Tomb é um memorial nacional dos Estados Unidos. Ou seja, é como um parque nacional. E está em Nova York, em Manhattan. E é grátis visitar. E fica perto da Columbia University. É uma ótima oportunidade de visitar o campus mais bonito de Manhattan também. Ah, e quase esqueci aqui. A área é muito bonita e arborizada. Tão bonita que o Eric usa isso como lugar para tirar retratos das pessoas sem se preocupar com o fundo estourado como, sei lá, um puta babaca que queria um retrato com o Empire State Building no fundo. Vai lá! Pega a linha 1 até a 125th Street. Ha, ok. Vamos lá. Vamos lá. O General Grant foi um dos heróis da União contra os Confederados na década. na Guerra de Secessão. E foi eleito presidente em 1868 e de novo em 1872. Ele morreu em 1885 em Nova York e o funeral foi impressionante. A procissão que levou o cadáver dele foi de 11 quilômetros. O memorial foi construído nos anos seguintes e foi muito caro com valor equivalente a mais de 15 milhões de dólares hoje. Contém 8 mil toneladas de mármore e granito e tem um domo de quase 50 metros de altura. Dentro do memorial dá para ver os sarcófagos do Grant e da sua esposa que se juntou a ele 17 anos depois. Essa parte foi inspirada no sarcófago do Napoleão em Paris. Também pode ver estátuas dos generais que ele comandou durante a guerra. O nome oficial de Grant's Tomb é o General Grant National Memorial e faz parte do nosso sistema de parques nacionais. Isso é uma boa notícia porque nos Estados Unidos os rangers guarda-parques em português são quase sempre bem informados e muito bem humorados e no Grant's Tomb não há exceção. Tire todas as suas dúvidas com eles e não esqueça de tirar suas fotos lá fora contra as colunas. Hum, que legal! E agora a sua aula de Nova York Case, Who's Buried in Grant's Tomb é a piada em inglês. Mas pode fazer suas próprias piadas tipo Where does the Brooklyn Bridge go? To Brooklyn! Ha, ha, ha! What state is the Empire State Building in? Está no Empire State um apelido do estado de Nova York. Ok, vamos praticar! Ah, pardon, pardon. Who's buried in Central Park What? Central! Ha, 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 ha. Oh, shit.